Isso mesmo, então nós vamos dando as boas-vindas a todos que nos acompanham nas redes da UCS, do Instituto de Leitura Quindim, esta é uma noite muito especial em que nós temos hoje, como a Prof. Cláudia comentou, estudantes do nosso curso de especialização que vão fazer a apresentação dos palestrantes principais. Então, antes disso, vamos passar a palavra para as professoras ministrantes da disciplina, professora Flávia Ramos, professora Cláudia Cepé, porque esta ação da especialização em literatura infantil e juvenil e do Instituto de Leitura Quindim tem uma relação com uma disciplina também que está acontecendo aqui nos nossos cursos. Boa noite, obrigada Roger, obrigada Volney por estarem aqui conosco, né, por comporem esse curso de especialização e hoje é a noite do Roger, né, que vai estar conosco na disciplina de dimensão visual. Seja bem-vindo e Cláudia, dá boa noite para o pessoal. Então, boa noite pessoal, sou professora de vocês também, junto com a professora Flávia Ramos, nós trabalharemos pouco, duas semanas, mas aí vamos trabalhar o papel da ilustração, né, no livro juvenil, com enfoque mais para o pré-adolescente, na verdade adolescente e jovem, né, como é que o livro ilustrado vai se articular com esse público-alvo. Então, eu até quero, né, estou bem curiosa, assim, para conversar com o Roger sobre isso também, hoje é a noite, né, e com certeza será uma noite bem produtiva. A última vez que eu encontrei com o Roger, eu acho que ele não vai se lembrar, foi em Brasília e com o Volney também, por ocasião do prêmio Viva Leitura, né, o projeto que eu desenvolvi com uma outra colega foi vencedor na categoria Escola Promotora de Leitura. Eu sou muito honrada, né, por, assim, muito feliz e honrada por ter recebido esse prêmio, né, e o Roger conversou conosco, com os vencedores, né, em todas as categorias. E o Valsir Carrasco também, né, o Valsir Carrasco maravilhoso, né, tirei uma foto, assim, super chat com ele. Maravilhoso. Então, foi um momento muito especial, uma pena, né, foi um momento difícil, um momento de transição, mas para nós, que ali estávamos, né, sendo premiadas, assim, todas as meninas e meninos, né, por seus projetos, né, voltados à literatura, foi um momento muito especial. Então, eu tenho um carinho muito grande, Roger e Volney, por vocês dois, né, a gente ainda continua se encontrando aqui em outras situações como esta, promovendo a literatura, né, que é uma coisa tão importante. Tá, já falei demais, viu? Então, boa noite para todos e vamos aproveitar, né, o Roger hoje. Meninas, palavra com vocês. Bom, muito boa noite. Eu sou Carla Chastinê, sou estudante aqui da pós da UCS e estou aqui emocionadíssima de estar nessa pós aqui, sobre o, nessa live, o Roger de Mello. Então, o que eu vim trazer para vocês? Eu vim trazer um livro que caiu em minhas mãos, que foi um livro de 1992, que é o livro de João Guimarães Rosa. E, gente, ilustrado pelo Roger. É fantástico isso. Isso aqui foi uma homenagem que a editora Nova Fronteira fez após 25 anos da morte, né, de João Guimarães Rosa. E, então, foi feito esse livro que foi tirado de um conto, de um outro livro, chamado Ave Palavra, de João Guimarães Rosa, né, onde tem várias coisas, era conto, poesia, diário de viagem, várias coisas. E foi retirado esse conto para fazer essa homenagem. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. E muito obrigada pelo convite, professora Flávia. E vamos seguindo. Que lindo. Olá, boa noite. Eu sou a Raquel. Eu sou professora no Rio de Janeiro, numa escola pública. E eu conheci o Roger quando eu era estudante de pedagogia e trabalhava numa livraria. Conheci os livros, né? Eu elegi o Inês, que foi o que eu usei no meu trabalho. Porque, não que ele seja o meu preferido, porque eu acho que não é bem assim, mas eu acho que ele condensa tudo o que eu mais gosto no Roger. Primeiro, é como ele traz assuntos que a gente pode dizer que não são de crianças, mas ele traz porque são assuntos que são universais. Então, são também para as crianças. E ele traz essa história que é uma história de traição, de assassinato, de morte, de loucura. E ele traz de um modo tão singelo, narrado por uma criança, né? Então, eu acho que ele consegue mostrar que a gente pode conversar sobre tudo com as crianças, inclusive sobre essa história. E por que essa história? Porque essa história é muito boa. A gente quer... Até hoje, ela reverbera nas nossas vidas. E ele também é uma... Tem outra característica que é importante saber do Roger, que é a parceria com a Mariana Matarani. É que ele não ilustra, ele escreve. Então, eu acho que é isso. Nossa, que... Adorei. Adorei. Nossa! Carla e Raquel, que lindo. Que lindo. Fantástico. Olá, boa noite, Roger. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, professora Flávia. Eu também sou aluna da POES, da UCS. Meu nome é Luciana Ávila. Eu sou contadora de histórias, professora e escritora. E trago aqui uma homenagem para o Roger. É uma poesia de minha autoria que se chama Constelação de Óridos. Roger Mello me apresentou. A mulher sacerdotisa, poeta de alto valor. Como eu, uma feminista, não conhecia, em Reduana me conquistou. Um livro em amplidão, amplitude, vastidão. Um livro de extrema grandeza. Em Reduana, livro ou Constelação de Estrelas? Estrelas pintam o céu. Grãos de areia habitam a terra. Tão pequenos, insignificantes. Grãos unidos formam o solo. Deserto se expande. Clareia, queima, consome. E se a brisa passa, sorrateira. Voa grão, voa longe. Cega o olho que não vê. E o sopro da respiração do Óridos. Acende o grão ao céu. Lá em cima, grão vira poesia. Cai na hora certa. Na cabeça e coração. Daquele que cria histórias. Com imagem, texto e imaginação. Desse encontro. Estrela grão. E Roger Mello. Haja profusão. Livros, prêmios, histórias. Muita imaginação. Criador e criatura. Se misturam em uma dança. Coreografia, semeadura. Constelação de Óridos. Das cinzas, estrelas ressurge. Fênix. O grão. Volta ao solo. Sua areia. Grão. Das novas histórias de Roger. E eu, eu só posso dizer gratidão. Que lindo. Fantástico. Fantástico. Então, esse livro foi muito importante para mim. Me abriu diversas possibilidades. E foi o livro que eu escolhi para o trabalho da professora Flávia. E resolvi trazer ele aqui em forma de poesia. E agradecer a você, Roger. Nossa, eu que agradeço. Enredoana, a primeira pessoa a assinar um texto na história. Que lindo. Amei. Óridos. Óridos e Onix, né? Isso. Foi uma brincadeira mesmo, Óridos e Onix. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês, por apresentarem o Roger dessa forma, né? Porque o Roger, premiado, a gente acessa os currículos nas redes sociais. Vocês estão apresentando um outro Roger. Então, muito obrigada. Roger, gratidão, né? E queremos te ouvir, então, falando de narrativa, de imagem, de ilustração. Conversa um pouco conosco, Roger. Muito obrigada. Nossa, eu queria... Ah, mas antes... Desculpa. Antes da gente passar a palavra para o Roger Volney, tu poderia dar algum... Desculpa, desculpa. Tu poderia falar um pouquinho para nós das ações do Instituto, de como é que estão as coisas? Por favor. Por favor. Não está saindo o som. Mas está ligado o microfone. Troca de sala, Volney. O Volney está aqui ao lado. Você não quer vir para cá, Vol? Troca de sala, Volney. Vol, vem para cá. Vol, vem para cá. Ele está trocando de sala. Eu vou aqui para o lado. Isso, uma porta se abre. É uma passagem secreta, então. Bem, eu queria dar boa noite a todos e todas. É uma alegria para o Instituto de Leitura Quindim ter essa parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Essa especialização é fundamental, foi fundamental na minha vida. Eu fiz essa especialização e, a partir daí, fui para o mundo do livro da leitura e não saí mais, como você sabe. E dizer para a Cláudia que eu lembro que é uma felicidade incrível que, infelizmente, a gente não tem mais o Ministério da Cultura, mas que o Viva Leitura, o prêmio Viva Leitura é um prêmio que está instituído por lei. Espero que um dia volte, porque ele é fundamental, fundamental na vida e na promoção da leitura no Brasil. O Instituto de Leitura Quindim tem várias ações e a gente quer já deixar o convite. A semana que vem, a gente começa uma semana que começa... Todo mundo começa a semana na segunda-feira, mas na segunda-feira, até domingo, a gente está com o segundo seminário, né? Entre a Espada e a Rosa, que são mesas de debate sobre o Dia Internacional da Mulher. A nossa homenageada deste ano, ano passado, foi a Marina Colasanti. A nossa homenageada deste ano é a deputada federal Benedita da Silva, primeira mulher negra constituinte a assumir o poder no Congresso Nacional. e criadora da Lei Aldir Blanc, que foi fundamental nesses últimos tempos de pandemia e com uma trajetória incrível. Mas a gente tem, desde a mesa, sobre mulheres indígenas na sociedade contemporânea, a mulher negra no espaço de poder da política pública, mulher e educação, mulher e gênero. Tem também mulher e literatura, com Maria Valéria Rezende, Natália Paulista. Então, assim, uma programação incrível. Leia Mulheres, que vai ler a obra da Marina Colasanti e a Moça Tesselã. Então, a gente aguarda todos vocês. E também, no sábado, a gente tem o Quintal da Língua Portuguesa, com Afonso Cruz, um dos maiores artistas da língua portuguesa. Afonso Cruz é escritor, ilustrador, artista plásticos, cineasta. É incrível o trabalho dele. A gente tem vários livros no Brasil. Então, a gente espera vocês aí nessa programação. E dizer que a gente vai passar o link também pelas redes sociais. Para quem quiser o certificado, é só ir lá acessar e preencher para ter o certificado. Boa noite a todos e todas. Com vocês, Roger Neto. Opa! Voltando aqui. Tudo bom? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a Carla, a Raquel e a Luciana. Foi maravilhoso. Eu queria ficar ouvindo já, não queria falar mais nada aqui. A Flávia e a Fabiana e a Cláudia. Eu queria dizer que eu tenho um amor muito antigo pela Ux. Porque eu lembro que a primeira vez... A Cláudia falou, eu não vivo a leitura, mas a primeira vez que eu participei de um proler, que foi uma coisa que mudou a minha vida, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e o Proler Mudar na Minha Vida, foi ali em Caxias. E a gente foi recebido pela universidade, e a universidade realmente expandiu o diálogo acadêmico para um nível público, né? E a gente se sentiu parte. A partir daí, eu ainda nem conheci o voo, hein? Olha que legal. Então, é um amor antigo. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Tá? E, bom, a gente vai falar... Eu preparei aqui umas imagens. Vocês vão ver que um pouco eu vou convidar vocês para vocês entrarem no meu processo criativo e vocês vão ver como é louco. Mas eu gosto sempre de convidar. Eu lembro que uma vez, na China, eu estava na Universidade de Pequim, estava com um grande auditório, maravilhoso, e eu perguntei para as pessoas, vamos viajar? E as pessoas, oba! E, na verdade, eu tinha preparado um PowerPoint, mas ele não funcionou. Então, a gente teve que viajar só na palavra. Mas a palavra também produz imagem. Mas eu espero que hoje funcione. É um outro fio que eu quero puxar. Eu quero exatamente puxar um fio, lembrando aí o João por um fio, né? Eu quero puxar um fio que nos conecta da contemporaneidade à origem do livro. Bom, só isso. E esse fio não tem fim. E vamos lá. Eu vou tentar. Eu já tinha deixado preparado. Ricardo, você está me ouvindo, né? Vou colocar no apresentar agora. Ah, mas eu tenho que ir para outra tela. Vamos lá, pessoal. Está aqui. Mas eu acho que eu tenho que... Espera aí. Eu tenho que fazer assim. Primeiro eu tenho que voltar para cá, apresentar agora, né? A tela inteira. A tela inteira. Share. Só que aí eu vou trocar... Ah, eu tenho que clicar nela. Share. Só que eu vou trocar de... Eu vou trocar de desktop. Vocês estão vendo? Sim. Maravilha. Deixa eu botar no play. Então... Bom, começo com um quindim aí, né? Essa é uma ilustração do processo de feitura do livro Contra a Dança. E está aí um rinoceronte feito com origami e os três pontos de vista, né? Uma lâmpada virada de cabeça para baixo, um pouco como a ideia do Escher nela. Ele é reproduzido ali numa outra perspectiva. E a imagem da imagem reproduzida no espelho. Então, eu acho que é uma boa ideia de como que o tempo todo a gente vai trabalhar com um recorte, com um horizonte proposto que gera outras camadas, sempre outras camadas de leitura múltiplas, né? E, bom, toda vez que a gente vai fazer uma viagem como essa que eu convidei vocês, para a qual eu convidei vocês agora, eu penso que eu preciso da ajuda de uma personagem. Segundo a minha amiga Mafalda Milhões, e eu concordo com ela, já pensava dessa maneira, a palavra personagem deveria ser sempre feminina. Porque tudo que termina com agem, viagem, miragem, paisagem, é feminino. E o estado múltiplo, o estado amplo da palavra personagem a personagem no feminino me parece muito mais generoso, muito mais aberto ao inesperado que a personagem traz na medida em que ela vai se criando, em que vão surgindo os elementos do humano e que vão se desenhando as especificidades da personagem, né? O cerebral, também o racional da personagem. E aí, como eu estava começando com a Maria Tereza, a Maria Tereza foi essa carranca que vocês estão vendo, embaixo da carranca está o assombroso bicho do fundo, é a entidade mais assustadora do Rio São Francisco, é tão assustadora que eu não encontrei nenhuma representação em imagem do bicho do fundo. O bicho do fundo é o próprio desconhecido, é o próprio vir a ser, é o fundo do Rio que se transforma em tempestade, mas ele mesmo é a metáfora do Rio, né? Como a cobra no rato, como a cobra é grande. Então, eu tive que desenhar, descobrir de que matéria é feita o bicho do fundo. Eu sou um apaixonado também pelo Rio São Francisco e começo com essa carranca, que é essa boca escancarada, né? Que se acredita que está na frente dos barcos para espantar os maus espíritos, mas quem faz as carrancas alega que não, elas estão no barco para dar personalidade ao barco e para ser também, é sempre um nome, normalmente é um nome feminino, para ser a personalidade, para dar personalidade ao barco. E a Maria Tereza, como essa imensa boca que não para de falar, que não para de ser a narrativa de uma região, de um povo, eu peço que ela nos ajude nessa viagem. E então a gente começa aqui no Rio São Francisco. Eu estive em várias partes do Rio São Francisco, eu tive essa alegria, viajei com as irmãs Dumont, bordadeiras, maravilhosas, ilustradoras, desde a cidade de Bom Jesus, da Lapa, até Petrolina Juazeiro, depois estive na Foz do Rio, aqui está numa região já do fim do Rio, em Sergipe. E aí eu vou pegar uma carona, já que... Eu acho que foi a Raquel que me falou do Fita Verde no Cabelo. Foi a Raquel ou foi a Carla? Foi a Carla. Foi a Carla. Então, Carla, eu queria aproveitar, olha a coincidência, e pegar na frase do Guimarães, Rio meu de amor é o Urucuia. Uma frase do grande João Guimarães Rosa, que me persegue o tempo todo, e para que essa paisagem, de onde ele parte, seja a paisagem, seja um pouco essa linha que te conecta com o contemporâneo, com o futuro e com a ancestralidade. O rio dele, de amor, que é o Urucuia, deságua no Rio São Francisco. Então, partimos do São Francisco, entramos num dos afluentes que engrossa o São Francisco, o Rio Urucuia, e vamos voltando pelo Rio Urucuia, chegando até a nascente do Rio Urucuia. É nessa cachoeira de águas muito, muito límpidas. Ela nasce aqui perto de Brasília, mas não nasce no Distrito Federal. Nasce em Goiás. Esse lugar, da nascente do Urucuia, recebe também o nome de Bisnal. São dois rios. As águas são tão límpidas que é possível beber das águas do rio Urucuia, no Bisnal, sem que haja o menor perigo. E nesse mesmo rio, perto desse rio, em Bisnal, a gente encontra um sítio arqueológico, sítio arqueológico do Bisnal. Vocês podem ver uma figura. Essa população, vejam bem, a gente está em Brasília, uma cidade conhecida pelo pensamento moderno, pela planificação de uma cidade com acesso a todos, pelo menos na utopia, era assim, na utopia de Anísio Teixeira, de Lúcio Costa, de Niemeyer. Mas a gente vai encontrar, nesse lugar, que foi marcado pela espacialização do pensamento moderno no mundo, dentro do Brasil, uma sociedade muito mais antiga. Essas pessoas que deixaram essas barcas na rocha, essas incrustações, ainda não usavam pigmentos. São de uma população de até 10 mil, 11 mil anos. A gente vê uma rocha inclinada com todas essas imagens. eles são grafismos que têm elementos geométricos ou elementos que não procuram exatamente, aparentemente, figurar nada ou representar nada parecido com a realidade, mas são uma expressão gráfica. É possível ler essa expressão gráfica, talvez tenhamos, ainda que nos debruçar sobre toda essa esse patrimônio e entendê-lo ao ponto de conseguir ler. Talvez sejam signos e não sejam feitos para ser lidos, mas esse é um registro ancestral e eu queria pegar carona nesse registro, nessa paradinha 10 mil anos atrás no próprio Brasil e ir para uma cidade de 5 mil anos. Essa é a cidade de Carau. Alguém tem alguma ideia de onde fica essa cidade? Vocês me ouvem? Sim, Roger. Alguém? Alguma ideia? Parece com o quê? Ah, eu me lembrei de alguma coisa meio inca, assim. Olha, acertou. Acertou quase em cheio. Deve estar bem longe, então. O Império Inca, ele, comparado a Carau, ele é muito recente. A cidade de Carau tem 5 mil anos. Nossa. Ela é uma cidade, você imagina, a Europa ainda não tinha cidades desse porte, ela, na verdade, não tinha uma civilização complexa como essa. A gente vai ter em outros lugares, talvez na China, no Egito, na Mesopotâmia, na Índia e em Carau. Ou seja, na América do Sul, no Peru, quatro horas de carro de Lima, recomendo a todos que vão conhecer, é um sítio arqueológico incrível. Vocês podem ver na parte de cima, aqui tem um anfiteatro, na parte de cima tem também uma foz de um rio, tem um vale fértil que vai da região de Carau. Carau é um nome moderno, a cidade de onde se chamava Carau. Na base dos Andes até o estuário no mar em Sup, na saída de Sup. Sup é o rio, então essa civilização Carau-Sup, uma civilização com um número imenso de pirâmides, como disse para vocês, 5 mil anos atrás, havia sistema anticísmico, havia um sistema de gás encanado, havia uma proto-linguagem, havia um proto-quechua, então já era uma proto-linguagem, então tem a ver com o que você falou, dos incas, muito tempo depois, milênios depois, e havia também o proto-quipo, a escrita deles, então eu chamo a atenção, já que a gente pegou o fio, para o quipo, o quipo é uma escrita, muitas pessoas acham que se trata de um, como se fosse um abaco, um sistema para fazer contas, eu estava vendo um documentário em que um pesquisador fala que eram, sim, os quipos eram um elemento para fazer contas, e aí aparece ao mesmo tempo uma arqueóloga peruana desfazendo o emaranhado do quipo, cuidadosamente, puxando cada fio, até chegar à tridimensionalidade, vejam, essa civilização plantava algodão, e os algodões saíam já coloridos, azuis, marrons, verdes, vermelhos, e é uma escrita não só tridimensional, como é uma escrita que possui também o elemento da cor. A arqueóloga, quando ouve esse comentário da contabilidade, ela diz, é para a contabilidade da vida. Eu achei fantástico isso, porque a palavra contar, para a gente, também vem de uma representação que antes servia para o pragmático, para fazer contas, não é? Então, contar também é dar conta de algo. Aqui, uma representação, são relevos também na civilização caral, uma representação da civilização chavim, também, andina. Mostro, vocês vão ver que o tempo todo a gente está puxando uma relação entre palavra e imagem. Eu vejo muitas pessoas falarem, a imagem surgiu antes, a palavra veio depois. Como você sabe disso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, isso aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo? A gente está falando aqui de uma civilização banco, ela é tão antiga quanto essa civilização caral, só que ela fica na China, antes da China se chamar China. A China se chamou China quando o imperador Xin, que era terrível, unificou esse país continente que é a China. Mas havia uma geração, provavelmente um mate arcado nessa região que começa a desenhar, representando os peixes, essa mulher com os dois peixes, uma população ribeirinha. Então, é interessante que a fala se misture com os elementos das duas margens, vocês vão vendo do lado direito uma imagem de peixe que vai se abstraindo até se transformar num símbolo, mais uma vez um signo, ele ainda guarda referências da imagem que o gerou, provavelmente quem olhar esses elementos, esse grafismo, não vai lembrar mais do peixe, mas essa sociedade que começa a usar a cerâmica para escrever, quer dizer, o livro não precisa estar somente no anteparo do papel, do pergaminho, ele pode estar também na cerâmica. Mas a gente pode te fazer uma pergunta? Pode, deve. Esses três, esses bowls aí, né? Estou vendo o peixe. O primeiro é o peixe. Então, adorou o bowl, é? É que meu marido é taiwanês, né? Então, a gente usa muito aqui em casa, ele cozinha. E vamos começar muito. Esses são os bafos, os bafos pessoais. Mas assim, Roger, eu queria saber, existe mesmo uma sucessão aqui nessas cerâmicas? Realmente são todas? A segunda e a terceira são derivadas da primeira? Olha, Historicamente, não está mapeado assim? Não está mapeado, não está mapeado. O que aconteceu é que, por exemplo, eu fui a este museu e comecei a ver, da maneira que eles colocam a progressão, toda curadoria e exposição de um museu, ela, de certa maneira, orienta uma leitura. E é perfeito que seja assim. Não está certo. Deve, claro, que tem toda uma fundamentação de indícios, sei lá, de história. da idade. Mas eu acho que, como são tão antigos, vai ser difícil precisar, porque eu acho que o intervalo entre esses elementos talvez seja pequeno demais, porque foram produzidos na mesma época. Mas, de novo, é muito interessante que você tenha puxado isso, porque eu não acho que isso seja o mais importante. Eu acho que o interessante, é importante que você puxe essa linha, esse fio, junto com a gente. por quê? Porque será que é tão importante saber qual quadro foi feito primeiro ou qual cerâmica foi feita primeiro? É um processo, talvez, também individual de um artista, assim como é a expressão de um povo, porque um povo representava quase que numa época de uma mesma maneira. Sim. De qualquer forma, se a gente olhar, Roger, desculpa te cortar, a gente vê mesmo no corpo do peixe ali, aquela forma meio triangular. Exatamente. Mas a gente vê nos outros se repetindo, realmente. Mas o que acontece que é interessante? A técnica usada é a mesma. A técnica usada trabalha palavra e imagem. Talvez ainda não palavra, aqui. Mas, a partir daí, vai surgir uma das coleções de fontes que formam uma das línguas mães da China. E, agora, o que eu acho interessante é que não é uma sociedade que abandonou a palavra, abandonou a imagem ao expressar a palavra. Isso eu acho muito interessante. A gente observa isso até hoje muito na cultura chinesa. Então, é uma civilização que vai manter a força desses dois elementos em diálogo. se a gente reparar, a gente mesmo, a gente um pouco mais abandonou. A sociedade, estou dizendo a gente, mas a sociedade, digamos, ocidental, em um determinado momento, ela começa, e isso vai ter muito a ver com o que a gente está falando agora, ela transforma a palavra num elemento a ser, de certa maneira, banida. a imagem, a imagem será atacada por muitas religiões, por muitos povos, a palavra é sagrada, a imagem fica mal vista. Mesmo na contemporaneidade, a imagem parece, no discurso, ela aparece como um elemento mais vazio, ou um elemento ligado a beleza vide, vaidade, ou um elemento menos, um elemento mais amplo, mais aberto, e por isso muitas sociedades baniram a imagem, porque o que fazer com a leitura da imagem? A leitura da imagem, ela é muito aberta, eu posso concluir o que eu quiser, e isso não é interessante para os povos que querem conquistar os outros, né? E aí, chegamos a um tipo de... A Luciana falou na Enredoana, essa é a matéria com a qual a Enredoana se expressou, né? Através dos escribas, né? Uma escrita cuneiforme, a gente usa a cunha e o barro amassado para poder escrever. É uma escrita, nesse momento, palavra e imagem estão muito ligadas, mais uma vez, pessoal, eu quero chamar atenção para que a gênese ou a troca entre palavra e imagem, ela não aconteceu da mesma maneira, ao mesmo tempo, no mundo todo. Que sais, ela está se fazendo agora, nesse mesmo momento, em uma comunidade remota, em algum lugar do mundo, né? Então, toda vez que disserem primeiro veio a palavra, depois veio a imagem, vice-versa, sobre que aspecto? Não quero ser relativista, mas isso não aconteceu no mundo ao mesmo tempo, né? E, em muitos casos, não houve uma ruptura tão grande entre imagem e palavra. Está aí o Enredoana. Eu trago aqui um exemplo muito antigo. Qual é o livro mais antigo? A pergunta, quando ela é feita, ela chama outra pergunta. O que você chama de livro? Aqui a gente tem um exemplo do quê? Do livro dos mortos, né? Chega-se aquele momento em que é apresentado um coração, é colocado numa balança, né? A pessoa que morreu, provavelmente aí um faraó, porque nem todo mundo tinha dinheiro para bancar um livro dos mortos, e aí se pesava o coração e a pena de um avestruz, se o coração tivesse o mesmo peso que a pena, então tudo bem. Então foi um justo, foi uma pessoa justa, então passa para o outro plano, né? A gente vê um uso de imagens sequenciadas, elementos que fazem parte, a gente analisa muito os elementos da escrita, né? A gente poderia também trabalhar com os frisos, com os ornamentos, que não são somente adorno, e com um adorno que não somente adorna, mas também conta histórias. Então essas figuras sequenciadas, essa opção pelo não uso da profundidade, da perspectiva, são todos elementos de uma cultura que se expressa, e esse, claro, é um livro também, é o livro dos mortos, um livro feito por pessoas, por intelectuais, por estudiosos, por filósofos, filósofas, que sabiam escrever essa escrita tão híbrida entre palavra e imagem, que não é fácil descobrir onde começa uma e termina a outra, mas um livro feito para ser lido por quem ou fazia, pela pessoa a quem era dedicado e pelo divino, e pelo outro plano, não era um livro acessível a todos. Aqui, o códice mais antigo de que se tem notícia, um livro etrusco de ouro já ilustrado, a gente vê os frisos, os elementos que compõem a diagramação, essa figura repetida, quase que de maneira modular, mas são duas pessoas diferentes carregando uma ânfora, quando eu começo a ler essa história, não importa se sou eu, se é uma criança, se é um adulto, eu me conecto com a pessoa que fez, que entalhou essa chapa de ouro. Esse livro tem umas seis páginas ou mais que isso, um livro encontrado na Bulgária, um livro etrusco, e é interessante, eu sempre falo para as pessoas, é uma máquina do tempo, a máquina do tempo existe, se eu começar a ver que cada gesto marcando esse livro, eu me comunico com quem o fez. Aqui, uma ilustração para o livro de histórias, de contos mais antigos do mundo, o Panchatantra, a gente pode, no futuro, falar mais sobre todos esses elementos, aqui eu vou passar um pouco aos dois coiotes, é maravilhoso esse livro, infelizmente que não está publicado inteiro para o português, começaram a fazer, claro, para, mais uma vez, trazer os outros mestres, as outras referências, nós não temos só a Europa como, e precisamos de saber o que, todo possível sobre essa cultura tão rica, mas também sobre as culturas da Mesoamérica, como esses afrescos em Bonampak, cultura maia, mexicana, olha, pessoal, mil e tantos anos depois de Karal, Karal é o anterior, uma cena, toda a dramaticidade, nenhum elemento, porque, às vezes, quando a gente vai analisar a narrativa da imagem, a gente insiste muito numa leitura do simbólico, essa leitura é uma das leituras possíveis, mas existem inúmeras, vejam como as flechas elas cortam a imagem e o elemento central não está no centro, esse desequilíbrio gera movimento e essa cena permanece com a mesma dramaticidade que ela tinha. Aqui, um maravilhoso Códice Maia, eu lembro que uma amiga me falou assim, mas você chama de Códice e você, o Códice não é um Códice, ele é uma escrita em acordeon, em forma de sanfona, de biongo. Agora, o que é o Códice? O Códice é um feixe de páginas, é esse livro que a gente conhece, preso pelo centro, costurado, ou grampeado, ou colado. O Códice, ele, digamos assim, eu não sei também, que nem imagem e palavra, e sempre será contestado com novas descobertas, mas me parece que a encadernação do tipo biongo, leporelo, que é essa sanfoninha, tem vários nomes, ela antecipa o Códice, porque se eu ler a sanfoninha segurando pelo centro, ela vai parecer um feixe de páginas, mas ele também pode ser lido pelo outro lado. Mais uma vez, uma escrita, esses elementos da escrita maia, é uma escrita complexa, fantástica, eles também unem elementos da imagem e do signo na palavra, e vocês vão ver que eles têm uma borda um pouco mais escura, e as outras imagens, digamos assim, as ilustrações permeiam esse projeto gráfico. Pessoal, palavra e imagem nesse livro, o livro é desde sempre o anteparo da palavra e da imagem, e a imagem ela é tanto bidimensional como tridimensional, porque o livro é também um projeto gráfico. A palavra design foi criada depois, mas isso não quer dizer que o design não existisse antes do conceito da palavra. agora vemos um livro contemporâneo, o Migrar, em que autores mexicanos criam o diálogo com esse elemento da ancestralidade deles, mas trabalham o caminho dos migrantes até atravessar a fronteira e chegar aos Estados Unidos com essa possibilidade de uma leitura que, através da tipologia da ponte, induz uma leitura em outra direção, numa leitura mais vertical. E eu acho um livro também um exemplo belíssimo do diálogo da contemporaneidade. Como eu falei, gente, a gente puxou um fio e a gente começa a perceber que aquele fio que começou lá no São Francisco, atravessou o Urucuí, chegou em Caral, ele vai e volta. Ele vai e volta. Não existe na arte, nem na literatura e nem na imagem narrativa, na ilustração, no design, nenhum elemento que separe a contemporaneidade da ancestralidade. É tudo a mesma matéria. É a matéria da arte. Um livro fabuloso, um outro exemplo de Leporello, em que a artista polonesa Katarzina, ela trabalha um poema chamado Locomotiva de um poeta polonês e é um texto muito conhecido por todas as pessoas que moram na Polônia. Ela coloca o texto atrás da imagem, então é possível ler o texto, mas ela separa a leitura, ao contrário dos outros casos. Quer dizer, a leitura da imagem passa por uma cortina de inversão em que você lê o texto, para que um, o texto verbal, para que um não dê notícia do outro, para que você não possa ver os dois ao mesmo tempo. Aí ela subverte o tempo e ela coloca a locomotiva das pessoas que serão mortas nos campos de concentração, mas em cada lugar que ela vai ela acrescenta uma página com outros excluídos, com as outras vítimas dos genocídios e da intolerância da história. Aqui, um leporelo, o Snake, de um artista gente, me deu um, tranquei agora, o Komagata, um artista japonês, em que ele transforma, ele pega essa mesma, digamos assim, esse estudo da história da gênese do livro e transforma o objeto na ilustração. eu gosto muito de quando a pessoa que escreve se transforma no próprio corpo do livro. A ideia de livro e corpo não vai se separar. Então, o Komagata aqui abre o livro e ele mesmo é parte integrante do livro. O grande artista André da Loba também, nosso amigo, ele abre o livro dele em que ele fala sobre o corpo humano e ele se transforma no próprio corpo do livro. Eu acho que está aqui ainda... Ah, sim! O Alequim, então, Teta Roca del Sol, Teta Sol de la Luna, ele vai trabalhando à medida que você vai passando essas páginas, ele vai brincando com esses elementos. Quer dizer, não só a ilustração, ela é uma... ela expressa uma narrativa da imagem, mas também o corpo, a corporeidade, a fisicalidade do livro. Roger, posso perguntar? Pergunta! Eu não estou te atrapalhando, Roger, porque de repente... De maneira nenhuma, está me dando? Eu não quero... Não, eu não quero é cortar teu fluxo de apresentação, tá? Não, não, esse fio se quebra, estica, é um fio... Ah, que bom! Só me diz, tá? Me diz se pode ou não, se pode, eu vou fazer uma... Deve, deve, estou amando. Então, Roger, a questão da narrativa, tá? Porque tu estás falando isso o tempo todo, né? A imagem como narrativa, mas eu acho que é interessante do ponto de vista conceitual, né? A gente tentar entender como é que tu está pensando a narrativa nesse escopo aí da ilustração, do livro, enfim, né? Talvez as pessoas estejam pensando isso também agora, né? O que é essa narrativa? A narrativa? É. É essa matéria, é só a gente fazer a mesma, a gente pensar da mesma maneira com relação ao texto verbal. A gente usou a palavra, por exemplo, a palavra texto, existe então um texto visual também, né? A palavra texto, ela vem de tecido, textil, né? A gente falou muito de tecidos e de linhas, a palavra rede, a palavra pó, plots, ou trama, ela também é uma palavra que se relaciona ao enredo. Enredar também vem de rede, também vem de linha. Mas aí eu estou falando de um conceito. O conceito da narratividade é esse conceito, inclusive, que é muito usado pela própria academia, né? O conceito de narratividade é a capacidade que as coisas têm de contar histórias, né? é a capacidade. E aí a gente pode, dentro da imagem, talvez aí a gente precisasse de um encontro somente para isso, é ver como que todos esses elementos, eles têm, no texto verbal, uma equivalência para o texto visual, né? Mas a narratividade é a possibilidade que um objeto ou que um texto tem, um texto verbal, um texto visual, até um texto sonoro, tem de se transformar em um elemento que conta histórias, né? Que cria enredos, né? Seria isso? Então, Roger, eu... Está perfeito para mim, né? Mas como tu fizeste uma linha no tempo, assim, né? Mostrando, né? Toda essa questão da imagem, né? Desde a cerâmica, lá das construções, né? Antigas. E chegando na contemporaneidade, eu também fiquei aqui cheia de macaquinhos no sótão, né? Pensando... Não! Achei... Os macaquinhos do sótão, eles trabalham na equipe da narrativa. Exato! Eles todos usam um macacão laranja escrito narrativa atrás. Pior, né? E aí eu fiquei pensando se essa narrativa também não estaria atrelada a esse movimento histórico, digamos assim, de contar uma história acerca da própria ilustração, né? Ou dos signos, ou enfim, dos símbolos, das coisas que vão se constituindo imageticamente, digamos, na sociedade. Exatamente, né? O Harari... É um outro recorte, né? É um outro recorte. O Harari fala uma coisa muito interessante, que ele fala que o que nos distingue não é porque somos o homo sapiens, da sapiência, nem o homo faber do fazer as coisas, mas porque somos homoficcionales. Então, somos seres narrativos. Eu acho que a partir do momento... Não que os animais não sejam, mas a partir do momento em que fabulamos, em que criamos... Por exemplo, a gente usou aquelas imagens, a representação. Para a criança, isso tudo é muito interessante, porque a criança, ela está nesse estado. A criança vive permanentemente nesse estado, em que imagem e palavra não se separam e são elementos narrativos tridimensionais, quadridimensionais. Os adultos, não. Os adultos criaram elementos. O adulto foi criando um pavor da imagem. Também podemos... Isso aí rende um dia inteiro falando sobre como nos tornamos iconofóbicos. Eu tenho essa teoria e podemos falar disso. mas em termos de narrativa, independente se é palavra ou imagem, o livro surge. O livro realmente é um objeto... Eu, como ilustrador, falo que a coisa mais importante que a humanidade criou foi a palavra. A palavra permite que quem esteve antes de mim há milhares de anos converse comigo e permite que o DNA seja escrito, porque aí estamos falando de código também. Estamos falando de um conceito de artifício, total artifício. Mas a imagem é igualmente importante porque, nesse ponto, ela se diferencia da palavra. A imagem, ela é dada, ela é da natureza. se você colocar a sua foto no iPhone e a criança vê, a sua filha vê, ela vai falar mamãe, o peixe beta, se ele olhar uma foto de um outro peixe beta no aquário, ele vai ser e sai querer brigar com a imagem. Mas aquilo não é um peixe beta. Aquilo é uma versão bidimensional a partir de uma tridimensionalidade. Aí também um artifício. Então, precisamos realmente de imagem e palavra e somos seres narrativos. Mas, pessoal, vamos falar, eu gosto muito desses comentários. Essa linha, eu coloco muitas imagens e vou falando, isso aqui é uma proposta de pensamento dialógico. e eu gosto muito... Obrigado, Roja. Obrigado. Eu ouço a voz de vocês, então, eu não acho que estou falando para um grande vazio metafísico. É estranho, realmente, isso é estranho a gente ficar falando e todo mundo quietinho. Eba, eba, eba. Então, eu trago para vocês também alguns ilustradores, como o Caribe, é um ilustrador... Gente, é o baiano, é o argentino mais baiano do mundo, né? Ele é uma grande referência para mim, eu acho que para muitos dos ilustradores. Então, um pouco em cima daquilo que a gente estava falando, aqui uma ilustração dele, à direita, para o gato malhado em Andorinha Sinhar. Talvez seja o livro do Jorge Amado que eu mais gosto. E, olha que incrível, esse é o momento em que o gato vai se entregar para a cobra para ser devorado pela cobra, né? Então, existe um momento da ilustração em diálogo com o texto verbal que é um tempo outro da ilustração. Isso tem a ver com aquilo que a gente acabou de falar, né? A ilustração e o texto verbal, eles não necessariamente estão no mesmo tempo. Se a gente estivesse numa orquestra, talvez eles estivessem tocando melodias diferentes ou estivessem fazendo uma base, sei lá, um instrumento de percussão e o outro entrasse com a linha melódica e isso, e houvesse uma alternância nessa polifonia, né? Então, a cena trágica em que o gato se entrega para a serpente, ela pode ser registrada como um momento entre os dois em que o branco, o vazio da página, é toda a possibilidade do que virá a acontecer depois, né? Pura filosofia da imagem. Eu amo essa ilustração do Caribé, né? Para o grande Gabriel Garcia Marques, essa é a cena, o Maurício Babilônia, né? Que é um aprendiz que vem trabalhar com aquela fábrica de suco, de frutas que vem dos Estados Unidos para Macondo, e ele atrai borboletas, né? Há sempre borboletas amarelas rodeando o corpo dele. Então, uma cena de amor lindíssima, né? Em que os corpos se fundem, mas a presença do traço, outra coisa, amigas e amigos, o traço, a gente dá muito pouca importância para o traço. O traço é mais ou menos a roda. Eu falei da invenção da palavra. Não haveria palavra sem o traço, né? Não haveria letra sem o traço. Então, a origem da palavra e da imagem é a mesma. E as duas vão provocar narratividade, né? Eu, como os ilustradores dessa época, o Enfio também, eles, de muitas maneiras, querem provar é que é possível desenhar como se escreve. Eu lembro da abertura do filme do Sebastião Salgado em que ele fala fotografar, foto, grafar, foto é luz, grafar é escrever ou desenhar. Existe uma instância em que grafar une os dois conceitos, escrever e desenhar. Então, grafar é anterior. Agora, a palavra desenhar, designar, né? Também em outras línguas, ela é projetar, ela é criar. Então, esse desenho, a simulação com o traço daquilo que não existe é o pensamento, né? Pensar com o traço. aqui um artista maravilhoso que a gente ama muito, o Pedro Rafael, ele tem livros lindíssimos, muito expressivos e eu acho que ele faz um diálogo, é claro, com o traço dele, mas muito forte com o pensamento que o Caribe levantou. Aqui também, a o Inês e a cena da fila, a Inês, essa rainha morta, foi a... Esse foi a Carla. Esse fui eu, Raquel. Foi você, Raquel. Esse foi a Raquel que falou. Então, Raquel, eu fiquei muito emocionado também com o que você disse. A gente vê nessa ilustração da guarda do livro que acabou indo para a capa do livro, esse momento que é um momento que também não está na história em si, mas eu acho que todo mundo que conhece a história da Inês quer ver um momento em que uma fila se forma, uma história da vida privada em que os personagens que fariam o povo, os personagens secundários aparecem em micro histórias que culminam com o beijamão da rainha morta. Eles estão beijando a mão de uma rainha morta desenterrada que foi o castigo que o rei Pedro impôs à população por ter sido conivente com a morte da sua amada. A Mariana coloca nessa ilustração pessoal, de novo, esse elemento narrativo, não só o elemento de quem pesquisou muito, a Mariana é uma pesquisadora, quanto mais, ao ponto de poder brincar com isso, mas não vai ter nenhuma roupa aí, nenhum traje que ela não tenha pesquisado. Isso é impressionante. E está aí tudo. E ela cria essas micro histórias. E isso é um dado da história que ela, como ilustradora, conta. Vejam aí a força narrativa que tem essa imagem. Aqui o Marcelo Cipes, criando uma outra possibilidade de livro lido em forma de carta. O Fernando Vilela, alguns autores brasileiros contemporâneos, a Cissa Pitipaldi, e toda a sua experiência de convívio com o Znambiquara, trazendo o diálogo interno dela com esse traço indígena ancestral para o elemento contemporâneo, com o traço dela, claro, de novo a Mariana Massarani, Daniel Bueno, o Jaca, o Guilherme Castem. Ah, pessoal, vão me dizer como é que está em termos de tempo. aí? Então, Roger, tem que ver com a Flávia isso, eu acho. Quanto tempo ainda tu tens? Mais uns 15 minutos para a gente poder... Ah, temos muito tempo. Mas, olha, vão falando, vão interrompendo, porque isso faz... Isso faz... Isso não é interromper, na verdade, é dialogar, né? Eu trago para vocês o Hansel Englertel, é o João e Maria. Estou dando vários exemplos de autores contemporâneos agora que dialogam com elementos. Agora, é um clássico, né? Lorenzo Matotti é um grande ilustrador maravilhoso italiano e ele criou essa versão de João e Maria em que ele transforma João e Maria num segundo plano. eu acho maravilhoso, eu não sei nem se ele pensou nisso, mas é isso que eu... Essa é a leitura que eu faço. Então, como todo leitor deve ser ouvido, que se ouça um pouco a minha versão. Ele, ao meu ver, ele cria com esse gestual no pincel preto, bastante gestual, bastante até nervoso, uma ideia de mata, de floresta, de bosque, né? Que todo mundo conhece a história de João e Maria eles se perderão nesse bosque. E ele transforma o bosque não mais em fundo, mas em figura. E João e Maria, de certa maneira, são paisagem. Não sei se vocês percebem e concordam com isso. Aqui, o Lorenzo Matotti, eu acho bonito mostrar que ele precisou fazer as ilustrações do tamanho dele, quase. E aí, eu me pergunto por quê? porque eu falei antes de corpo, o livro é uma corporeidade. E aqui a gente vê mais uma vez o corpo do desenhista, o corpo do escritor, dialogando aqui vividamente com o objeto livro num plano quase de um para um. Será que ele precisa se ver excluído dessa, digamos assim, mata que ele cria para que ele seja um pouco João e Maria, o lobo, a vovó? Então, vocês veem a dramaticidade dessas cenas e gera até um efeito de vibração nesse rio sendo atravessado pelo personagem, pela personagem. Pela personagem. Aqui, o Richard Serra é também para dizer que as fronteiras estão se encontrando. Aqui, nas artes plásticas, o Richard Serra, que é um grande artista plástico, ele cria um elemento que é quase como se fosse aquela ideia de Lecorello, ele fica em pé, mas aqui não há dobra, há curva. E eu gosto dessa imagem porque ele se coloca como o primeiro leitor da obra dele. Não importa se é arquitetura, se é livro, se é pergaminho, é tudo isso. O Niemeyer, quando pensa um projeto, eu gosto muito dessa imagem porque ele está quase pegando com a mão a ideia e tentando colocar essa ideia através de um artifício que é a caneta e ela vai virar uma outra coisa. A imagem que ele tem na cabeça não é exatamente aquilo que vai para o papel, mas uma conversa entre cabeça, caneta, lápis, mouse e papel. E aqui está ele junto da linha também se inserindo dentro da criação o Burle Marx com o projeto do jardim para o prédio do MEC no Rio de Janeiro, o jardim realizado. Aqui eu não vou me deter tanto nesse momento. eu queria mostrar um pouco esse livro que eu fiz que eu ilustrei um livro do Chau Vinh Chuan ele se chama Borboleta Limão e a Borboleta Limão de repente eu já vou aqui abrindo a câmera porque aí eu mostro o livro para vocês. Deixa eu sair daqui se vocês quiserem já ir conversando. Voltei! Stop Sharing Voltei? Voltou. Ah, está certo. Na verdade nunca saiu, né? Eu sempre te vi, Roger. Você nem me viu? Eu te vi me preocupou, tu estava ótimo, amei. Ah, mas você estava vendo as imagens, né? E você. Eu também? Sim. Eu adoro o que eu te entreguei também, foi muito legal. A gente te via sempre no cantinho embaixo. Ah, e como aparece a imagem e eu apareço? Sim. Que coisa doida! Eu não sabia. Ah, tá. Então, eu queria, se ainda a gente tiver um pouquinho de tempo, eu queria mostrar esse livro, O Borboleta Limão. É um livro bem diferente dos outros livros que eu ilustrei. Ele foi, a história é do Chao Wenchuan. Ele ganhou o Hans Christian Anderson como escritor, ele é um autor chinês, maravilhoso, é diretor do curso de filosofia e letras da Universidade de Pequim, e ele fala de uma borboleta que procura desesperadamente por um campo de flores. Então, eu tentei com esse livro ilustrar a filosofia do Chao Wenchuan. Eu procurei até esquecer a história e pensar no autor. Claro que a história viria, mas no amor dele pela filosofia. Então, eu comecei a pensar em fazer um livro. Olha, é um projeto muito doido, na verdade, ele é todo um livro muito branco, mas ele tem uns elementos gráficos. Então, quando a gente afasta essa capa de plástico, vocês vão vendo a sombra das borboletas refletidas lá no papel em branco, mas elas voam completamente, elas conseguem, como se elas descolassem daquele fatídico souvenir de borboletas. E aqui tem uma impressão em marca d'água da borboletinha. Então, essa borboleta que procura tão desesperadamente por um campo de flores me parece uma personagem como em Pirandello, à procura do objeto, à procura da outridade. É um conceito bastante filosófico, um conceito que tem a ver com esse deslocamento do eu. E aí, o que eu resolvo fazer? Eu resolvi recortar a borboleta nos centros de página e a borboleta vai mudando de forma. Primeiro, uma borboleta pequena, aqui já uma borboleta que não se alimenta tanto de neca, se alimenta mais de frutas. Aqui, um outro tipo de borboleta. Aqui, uma mariposa. E, como é recortada essa imagem, as outras partes de que a borboleta é feita, elas se sobressaem. então, mais uma vez, como transformar essa possibilidade narrativa numa tridimensionalidade, inclusive, do pensamento filosófico dele? Esse ser que procura tanto um vazio é também ele um vazio. Mas nada disso está escrito. Isso é subtexto. e é fisicalidade. Então, no regresso, a borboleta naturalmente vai para o canto. Eu nem sabia disso. Para saber disso, eu precisei fazer um modelo desse livro. É uma história bonita, é uma história de morte e transformação. e é interessante que eu comecei a usar esses vazios, esse branco e cor não significa nada. Mas nas culturas ditas, orientais, China, Coreia, Japão, o branco é a cor da morte, é a cor do luto. Então, agora eu acho que a gente pode dialogar um pouco. Eu joguei vários exemplos aí. Esse livro tem traduzido, hein, Roger? Não está traduzido ainda. É maravilhoso, maravilhoso. A gente está vendo a possibilidade de traduzi-lo. Porque ele tem um... Acabou sendo um livro que ficou caro, porque... Eu acabei de colocar aqui nos comentários que o custo deve ter sido astronômico, foi isso que eu escrevi. Mas é engraçado que a gente estava em Seattle no congresso do IBE, lá do IBE Estados Unidos, o povo estava lá também e estávamos eu e o Chauvin Chuan. O Chauvin Chuan não levou o livro, eu levei. Aí, ele falou assim, esse era o momento o livro mais caro da China. O livro para crianças mais caro da China. Ele já me deu aquele susto, né? Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, como esse livro não existe nos Estados Unidos e o IBE está levantando fundos para campanhas e tal, vamos assinar eu e você e a gente vai melhorar esse único que está aqui nos Estados Unidos. Foi uma proposta da Junco e a Cota. E aí, eu falei, bom, agora é o livro mais caro da China mesmo. Mas, na verdade, quando ele falou preço, não era tão caro assim. É porque na China o livro sai barato, né? Agora não mais, né, gente? Porque do jeito que está o dólar... Agora, para produzir no Brasil, acho que ficaria caro, né, Roger? Não sei. Porque tem corte de paca, né? Livro com corte de paca. todo esse objeto gráfico estupendo, né? Que é maravilhoso. E você vê a gráfica em que foi impresso esse livro, meu Deus do céu, a gráfica parece um museu de arte contemporânea. Eles têm um museu da história do Macintosh, que eles têm desde o primeiro modelo da Apple até, porque eles fabricavam lá, né? E a gráfica, ela é tão espetacular que ela reproduz objetos milenares. Sempre que é preciso fazer um livro, eles, inclusive, deram um livro para a gente do Fabulário da Cidade Proibida, eles se fotografam a partir dos originais, entram os originais lá e a pessoa fica acompanhando com o computador se condiz com a reprodução. É alto, alto, alto nível. Assim, é maravilhoso. Acho que todos gostaríamos de fazer uma visita a essa gráfica. Bom, os chineses criaram o papel, né? Os chineses criaram a impressão. Os chineses criaram os tipos móveis. Não foi Garamont, não foi Gutenberg. Gutenberg tem seu valor. Ele adaptou esse conhecimento para a escrita romana. Mas, quem criou o tipo móvel, a impressão em que você vai substituindo o chines, que cria a imprensa, a possibilidade de fazer em grande escala, é um chinês chamado Bisheng, ou Pi-sheng, porque o P e P são parecidos para ele. Então, tem nome, que às vezes as pessoas falam alguém na China. Não, tem nome. tem história, né? Mas, claro, o Gutenberg tem importância também. Mas eles têm uma tradição com impressão que é absurda. Ah, eu queria ter visto essa gráfica. Deve ter sido uma coisa de louco, né? Ah, de repente, vai depois... Poder acompanhar. Poder acompanhar. Ah, eu tenho certeza que eles abrem para você ir lá. Deixa a pandemia passar. Não, mas é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. Tudo é maravilhoso. tudo é arte, assim. E você vê que não é arte pelo excesso. É porque é um ambiente, isso é um direito das pessoas, né? Tem um ambiente em que a arte dialogue com elas, né? Não precisa ser mais caro por causa disso, né? É só uma questão de um diálogo com o visual, né? Roger, o pessoal está comentando no chat que adoraram tua fala. Maravilha. Estão encantados com o livro, né? Então, assim, pontos altamente positivos que não poderia ser diferente. E acho muito bonito essa tua simplicidade em mostrar como é que tu vai te constituindo ilustrador. Tu começa mostrando para nós uma imagem de uma civilização antiga, tu mostra uma imagem de um rio aqui no Brasil, e tu vai nos mostrando imagens e aí nós como leitores dos teus livros vamos buscando nos teus livros essas referências, esses diálogos, né? E a gente vai encontrando a cor do Brasil, a imagem de outro lugar e vai se seduzindo. E com isso tu vai mostrando para nós como se constitui um ilustrador. e aí tu dizia para nós assim, olha, essa imagem que a Mariana fez aqui, ela pesquisou cada roupa que está aqui. Pesquisou. Não tem, nada é aleatório, né? Então, é a questão do trabalho, da seriedade, né? Muitos entendem que a arte é largar uma tinta, fazer um traço e a seriedade que tem por trás, né? Não é só a ciência que tem pesquisa, né? E a gente pensa que o que tem pesquisa é a ciência, é a área de exatas, né? É a engenharia, é a medicina. Não! A arte tem pesquisa e tem invenção e as duas coisas estão juntas, né? Então, que bonito poder te ouvir falando, né? Trazendo esse depoimento. E aí, Roger, eu 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 preciso falar de textos, assim, teus que me seduziram há muitos anos, né? Quando tu era um menino ainda. Continua menino, né? Mas era mais menino ainda. E eu me lembro da minha paixão pelo Griso. Pelo Griso. E ele tem muito a ver com isso, né? Que a gente falou agora tudo. É, foi uma paixão muito grande e eu tive que presentear a minha comadre com esse livro antes de ter pra mim, porque ele pertencia mais a ela do que a mim. Aí, depois, o segundo veio pra mim. mas a beleza, né? A riqueza, a pesquisa que tem pra construir um Griso. E aí, é uma pesquisa, né, Roger? Já te devolvo a palavra diferente de uma pesquisa de meninos do Mãe. Verdade. A Flávia congelou, gente. Congelou. eu também tenho uma pergunta, mas eu vou esperar as alunas, eu acho, né, que talvez queiram, né, estejam ansiosas pra perguntar, então, eu vou deixar, porque eu já falei bastante, né? Voltou. Voltei? É, você... Eu voltei também. Voltaram. essa ideia, Roger, de que não tem receita. Ah, verdade. Cada obra, ela tem o seu percurso. Então, eu queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso, tá? Rapidinho. É verdade. Por exemplo, o Griso, que você falou, o Griso é quase essa conversa toda que a gente está tendo aqui, né? Eu fiz há muito tempo e um pouco eu queria devolver pras pessoas o meu amor por essa, por cada pessoa que desenhou na história, né? Que pensou em contar uma história pra alguém, que podia estar contando... Eu imagino, enquanto alguém estava fazendo um desenho desses, uma criança do lado vendo, sabe? O tanto de histórias que você imagina numa época em que não tinha televisão, aquilo era era a possibilidade de uma planificação da loucura, né? Loucura é tudo que não cabe na cabeça, a loucura é a sanidade, né? E, por exemplo, já o Meninos do Mangue, quando eu fiz, eu fiz porque... Primeiro, sempre amei o Mangue, eu sou de Brasília, mas a gente viajava pra praia e eu amo a praia, mas eu amava muito mais a paisagem atrás da praia, que era o Mangue, que eu acho que é onde as histórias estão sendo feitas, é o lugar onde o mar sai pra terra, onde se você anda no meio da lama do Mangue, você para, você escuta, o Mangue borbulha, como se o centro da terra estivesse conversando com a exterioridade. Então, esse movimento premido do Mangue é um movimento de contação de histórias, né? E como o Mangue, quando eu fui com Adolfo Lastermafer filmar um texto baseado no Ciclo do Caranguejo, do Josué de Castro, eu tive um contato diário com uma comunidade no Recife que vivia no Mangue e ele falava pra mim, você está fazendo a direção de arte, mas está vendo o livro aí, né? Eu falei, bom, claro, né? Mas demorou muito tempo pra ficar pronto e o que eu via era o lixo nas raízes do Mangue e as raízes do Mangue dando conta de segurar as investidas do mar e agora segurar as investidas dos dejetos da cidade, né? Que se misturam com as histórias. Então, a matéria, descobrir essa matéria de que o livro é feito, tanto em palavra como em imagem, o lixo foi o elemento na borboleta na borboleta de mão e eu acho que o elemento ele é muito mais a pele do papel, né? Então, é um reencontro meu com a, digamos assim, a branquitude do papel, sabendo que branco é também uma cor forjada, então, o branco não passa a ser uma cor a mais se a página fosse escura, se fosse marrom, seria o marrom da página, mas nesse caso há uma relação com a, qual é a matéria, né? No Carboeirinhos, a matéria é de novo o plástico colado no papel, mas a matéria é a cor cítrica, exatamente. O laranja e o rosa, a gente trabalhou com cores muito associadas com a produção de elementos, é muito usado na moda, né? O laranja e o rosa em revistas de moda e eu falei, não, eu vou usar essas cores cítricas para ilustrar a vida do menino, uma vida miserável, mas que esse menino encontra um elemento de resistência humana que somente a ficção explica, então, eu não posso julgar a personagem menino, então surgem as cores também como matéria, também como personagens feminino e um narrador que não julga o menino porque ele nem humano é, que é o marimono, a personagem marimono. Então, muito fantástico, Flávia, você ter falado disso, porque a matéria que constituirá o livro também precisa ser descoberta, né? Ao meu ver, porque é uma maneira de me surpreender e de provocar o leitor, a leitora, né? Que são também autores. Flávia, quando tu caíste, eu expliquei para o pessoal que eu teria uma pergunta para fazer, mas já fiz várias, então vou ficar quietinha por enquanto, mas abrindo para as alunas, porque para os alunos, né? talvez priorizá-los, depois a gente fala, né? Então, vou abrir esse espaço para o pessoal. A pergunta que eu ia fazer o Roger respondeu, que era exatamente por as cores do Carvoeirinho. Sério, Raquel? Eu ia fazer essa pergunta, porque você estava falando da cor, e ele foi um livro que me chocou. Eu falei do Inês, porque foi o... Mas o Carvoeirinhos, eu acho que foi o primeiro livro que me impactou o seu, assim. Eu já tinha lido do Meninos do Mangue, e eu lia na livraria, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu trabalhava... Qual era a livraria, Raquel? Eu trabalhava no infantil do Leblon, da Travessa. Ah, mas a gente se conheceu, não? Olha, eu tenho um livro seu autografado, agora eu não sei se foi de Salão do Livro, ou se foi de... Mas você deve ter passado por lá, com certeza. É, não. Nossa, é. E eu tenho uma memória, eu não sei se foi... Se foi na própria livraria, mas em algum momento a edição desse livro mudou. Eu estou... Ou não sei se foi do Carvoeirinhos, ele passou a ser de brochura e sem... Não, ele foi feito... Não, ele foi feito... Ele foi feito ao mesmo tempo nas duas, brochura e capadura, porque a editora achava que o livro, como o livro também acaba sendo um livro caro, que ele poderia ter as duas versões, para tornar o livro mais acessível. Mas a verdade é que a brochura não fez muito sucesso. E eu acho que realmente porque tem... Tem uma coisa, não tem as páginas que são fogo, não é? Eu achei que foi... Então, eu devo ter visto essa outra edição, porque eu achei que tinha acontecido aquilo que aconteceu com Lampião e Lancelotti. Quando ele muda de editora, ele diminui e perde um pouco... E eu só conheci, na minha época, só tinha esse na livraria. E depois, quando eu voltei na livraria, não trabalhava mais, eu tinha visto só essa. Eu falei, gente, mas tiraram o elemento mais essencial, que era essa explodência. Também acho. Não, mas não é... E eu acho que eles pararam de fazer o brochura. Eu acho que eles pararam. Porque eles falaram para mim, Roger, não deu muito certo o brochura. Eu ainda bem. Gente, eu não tenho nada contra a brochura. Eu acho que quando o livro é pensado para ser brochura, maravilhoso, entendeu? Mas ele tem que ser pensado, né? Quando ele é pensado para esse sistema em que a página virava a chama, e eu tenho que falar que contei com o auxílio luxuoso sempre da Ellen Macau, que faz a produção gráfica, ela é maravilhosa. o trabalho que ela faz, é um artista, sabe? Então, sou fã da Ellen Macau. E, olha, sou fã do trabalho da Travessa. E eu sei que você é responsável por isso. A Travessa, você chega na parte infantil, você tem os autores com nomes, as autoras, você encontra... Isso não existe em lugar nenhum. É muito legal. Quantas vezes eu cheguei lá para procurar um livro do Fernando Vilela, do Odilon, da Mariana, e estava lá, catalogado, né? Eu acho que tem ali uma tentativa e toda livraria é uma resistência, né? É maravilhoso o trabalho, Raquel. Eu fiquei muito emocionado com você, com a Luciana e com a Carla também, eu queria dizer isso. Já foi difícil. Roger? Fala, Flávio. Roger, antes da gente encerrar, eu quero ser porta-voz aqui de duas questões que estão aqui no YouTube rolando, tá? A Ana pergunta assim, Roger, você tem um tempo determinado para fazer um livro ou o livro fica pronto quando ele acredita que ele está bom? O Ciro diz assim, Fiquei curioso em saber como surge a ideia de um novo projeto. E aí a Luciana coloca aqui, que caminhos você acha que a leitura de imagem vai percorrer na educação? Porque me parece pouco compreendida, pouco explorada nas escolas. E aí, com isso, Roger, nós te liberamos, tá? Aí eu vou nele... A gente encerra, senão a gente vai ficar até vir à noite. perguntas maravilhosas, hein? São perguntas maravilhosas. Depois a gente vai ter que marcar o segundo encontro. Então, eu respondo ou não? Eu acho que sim. Vamos para a primeira pergunta, de novo. Você tem um tempo determinado, Roger, para te fazer um livro? Ou tu libera ele quando tu achas que ele fica pronto? Quem foi que fez essa pergunta mesmo? Ana Bete. Ana, Ana. Não, é... Eu já tive mais aquela coisa do relógio, né? Aquela coisa da deadline, aquele... No início, eu tinha. Sofria muito com isso. Porque é complicado. Às vezes, o Ziraldo fala uma coisa que é o seguinte. Livro é para sempre. Aquele primeiro que você fez, claro, você pode... O Brasil tem uma história de redes, sonhos, revisadas. Isso aí é mato. Depois também não tem nenhum mistério, porque muita gente reescreve, mexe, redesenha tudo. O próprio Ziraldo. Mas vai ter sempre alguém que vai ter aquele livro, aquele exemplar. Então, hoje em dia, eu conto com editoras, editores maravilhosos que entendem isso, que o livro é para sempre. Eles mesmos, elas mesmas, me falam, vai no seu tempo. Vai. Então, eu conto com esse... Gente, é um carinho com o leitor e com a leitora, né? Saber quando uma coisa... Está pronta? Não, porque está pronta, está morta, né? Mas quando ela está premida. E a segunda pergunta é do Ciro? É. Ele quer saber como é que surge a ideia de um projeto novo, Roger. Ah, a ideia. Não tem uma mística muito grande assim, para mim, com a ideia. A ideia, ela pode chegar de qualquer maneira, né? Ela pode vir assim, pimba, uma ideia, né? mas normalmente ela está nas coisas que você vê, nas coisas que você ouve, abrindo a escuta, ela está do teu lado numa conversa de alguém. A arte é feita de contradição, né? Então, muitas vezes, uma conversa ouvida, né? Ela não julga. Então, agora, o que acontece? aí eu anoto. Eu anoto no que tiver. Ou eu gravo no... Hoje em dia, eu gravo também e o iPhone escreve. Ou então eu escrevo, melhor ainda, eu escrevo. E aí, aquela ideia, ela nunca, uma inspiração, ela vai funcionar de maneira... Ela nunca vem pronta. A ideia é uma coisa que, muitas vezes, a própria ideia muda. E aí, de repente, eu abro mão daquela primeira ideia e a coisa, na segunda etapa, é que se transforma em outra. E aí, eu vou guardando essas anotações. E aí, muitas vezes, eu volto, às vezes, muitos anos depois, eu falo, cara, isso é bom. Mas a ideia é a mãe da pesquisa, né? É essa história, aquela história da Mariana. E a terceira? Posso só contar uma coisa? dessa questão do processo do livro? Ele nunca trabalha num único livro. Ele está sempre trabalhando em vários livros ao mesmo tempo. Então, assim, não tem um início, meio e fim desse processo, né? O processo do Roger é um processo de viajante. E falo isso porque eu acompanhei, inclusive, a Borboleta Limão. A gente estava viajando pela Nova Zelândia e, à noite, ele fazia a boneca do livro, ele construía, ficava recortando, o fio era menos 20 graus e ele trabalhando na boneca do livro e, durante o dia, viajava e, de noite, trabalhava. então, o processo do Roger é um processo de viagem que não se encerra, né? Que começa, que tem um ponto de partida e não sei se tem um ponto de chegada, Roger, mas eu acho que o ponto de chegada é a mão do leitor, assim, né? Mas o que eu acho interessante é ver o seguinte, cada um tem um processo, isso não é... O que eu vejo é que cada vez eu vejo uma outra pessoa com outro processo, né? A gente tem que descobrir qual é o nosso e, mesmo assim, pode mudar. Eu não me preocuparia... Agora, só para desmistificar a coisa, não tem uma inspiração, né? Tem uma coisa que vem, você anota, anota, porque, de novo, é a máquina do tempo. Você vai dialogar com você em outro tempo quando você anotar. E a terceira? A terceira é sobre a leitura de imagem e os caminhos que ela tem que ir e que percorrer na educação. Como é que tu vê a leitura de imagens e a educação, Roger? Eu vejo o Brasil, a gente fala tanto assim, mas eu acho que hoje em dia a gente já fala muito mais sobre esse assunto, né? Não que não tenha se falado, né? Regina e Holanda, minha moça inspiradora, maravilhosa, tantas outras pessoas que trabalham a imagem como um elemento narrativo e percebem na criança, a criança está dizendo eu sou um ser imagético, todas, todas, elas vão ficando, à medida que elas vão passando por muitos processos, elas às vezes vão abandonando a expressão com a imagem, mas eu tenho no Brasil ido a muitas escolas em que a imagem ela é ela é vívida, ela é não existe essa iconofobia, pelo menos se trabalha não elegendo quem desenha e quem não desenha, ah, um desenha, ah, fulano sabe desenhar, os outros não, entendeu? Então, por que criar esse elemento de exclusão quando a gente que trabalha com imagem, a gente sabe que todo mundo desenha, né? Então, por que criar esses, por que criar esse bloqueio, né? Fulano desenha bem um tipo de desenho, mas e o seu, né? Então, o que eu vejo é que o Brasil, por exemplo, é um lugar de muitas experiências que eu tive com professores e professoras maravilhosos, não só do trabalho da filosofia de várias escolas como do trabalho individual de professoras, professores e bibliotecários também é preciso decidir. Então, a gente, o que a gente está fazendo aqui agora e abrindo, né, essa conversa para a comunidade é a melhor maneira, até para que esse também seja um elemento conversado fora também da escola, né? Com todos, né? todos somos produtores e leitores de imagem. Quando a gente escolhe uma roupa, né? Gente, os brasileiros, as brasileiras, como os indianos e indianas, a gente usa cor, né? A gente sabe usar. A pessoa fala assim, ah, mas a cor, a cor não é fácil de usar. Não é fácil. Essa coisa aqui, ah, mas a pessoa pega uma camisa roxa, pega uma saia laranja e fica bom, entendeu? Não foi fácil. Essa pessoa, ela escolheu, ela colocou uma peça do lado da outra. Isso não é vaidade, isso não é futilidade, isso é linguagem, isso é história do traje, né? A Mariana prova isso naquela fila do beijamão. Quando você está escolhendo essas cores, você está se representando imageticamente dentro de um contexto em que você é paisagem e figura, né? Então, eu acho que a gente, a gente, quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, melhor, né? Quando a pessoa arruma a comida, quando a pessoa arruma um jardim, quando você vê conjuntos habitacionais no Brasil. A coisa que, eu estava com o voo também, dia desse ano, a gente estava passeando, como que as pessoas arranjam uma maneira de fazer uma casa igual e ficar diferente da outra. Gente, isso é exatamente tudo aquilo que a gente está falando, né? A pessoa pegou um vaso, o vaso não era um vaso, o vaso era uma lata de azeite, incrível, arte pop, então, é uma maneira de se, não é diferenciar para ficar melhor que o outro, mas é de não virar uma homogeneidade, né? de se entender, é a emergência do indivíduo dentro disso, dentro de um contexto que muitas vezes não favorece. Mas aí, pessoal, não há desculpas, somos todos agentes da mudança. Obrigada, Roger, muito obrigada. muito, Flávia, Flávia, a exposição. Bom, Ney, querido, eu te passo a palavra nessa noite. Obrigado, Flávia, obrigado a todas e todos. A gente teve um probleminha no YouTube do Instituto, mas transmitimos pelo Facebook, pedimos desculpas, amanhã a gente coloca lá no YouTube. Queria muito agradecer ao Roger pela disponibilidade, por estar conosco, né? A todas e todos vocês. Queria dizer que é uma honra e é uma possibilidade incrível de estar ouvindo o Roger, de estar compartilhando as experiências, mas, como eu disse, um artista que é um artista nômade, é um artista sem fronteiras, é um artista em que as linguagens, as culturas perpassaram ele e ele traz isso, ele entrega isso nas suas obras, para os leitores, na sua fala. então, assim, é realmente um orgulho ter ele no Brasil como brasileiro, né? Ganhador do prêmio Hans Christian Andersen, mas não é só os prêmios, é a forma como ele lida e como ele lida com todas as pessoas que conversam com ele, como ele enxerga, né? As linguagens, a educação, a valorização dos professores, a valorização dos leitores, a valorização de bibliotecários, né? A valorização de pessoas que estão à frente de um projeto de educação nesse país, preocupados com a educação nesse país. Então, assim, realmente, obrigado, Roger, muito, muito obrigado por estar aqui conosco essa noite. Eu só vou terminar, eu sei que a gente está em São Paulo todo o tempo, mas eu queria mostrar esse livro, que foi o livro mais bonito da China que ainda a gente não tem no Brasil, que se chama A Pena e que foi ilustrado, então ele é lido de forma diferente, né? Como os chineses lêem. E não vou mostrar tudo, vou deixar todo mundo curioso, quem sabe um dia sai, mas algumas imagens. E ganhou o prêmio Chen Bochui, que é um dos, seria o jabuti dos chineses, né? E essa que eu amo. é do Calvin Chuan, o mesmo escritor da Borboleta Limão, né? Ah, fantástico. E que essa coisa do livro ser um objeto tridimensional, fundamental, uma experiência estética, uma experiência sensorial, necessária, por isso que a gente não pode divulgar o PDF, porque não se forma leitores com PDF, se forma leitores, né? Com, pegando, a capa é de tecido, gente. A capa é de tecido. Ai, que luxo! Quantos dólares! É estampada. Então, ó, o Clarice, que é feito, ilustrado, e o trabalho do José por um jovem artista muito talentoso, nosso sobrinho, que é Felipe Cavalcante, que ganhou o Jabuti, né? De melhor projeto gráfico, inclusive. Merecido, fantástico. E tem um segredo aqui nessa capa, viu, Jorge? Tem, tem. Tem um segredo, muito... O projeto gráfico é do Felipe Cavalcante, que é sobrinho. Mas é incrível, lindo mesmo. Gente, obrigado, né? A gente precisa se despedir. A gente está com vontade de ficar, né? Mas a gente tem que deixar com gostinho de quero mais, dizendo para todo mundo que tanto o curso de especialização da Universidade de Caxias do Sul, um curso do qual eu me honro de ter passado por essa formação. Flávia, ela sabe que é muito culpada na minha formação na área da leitura e da literatura. E o Instituto de Leitura Quindim também, que está disponível para todas e todos. Então, a gente vai construir cada vez mais espaços para a literatura no nosso país. importantíssima essa discussão e hoje, inclusive, estamos numa reunião com deputados e senadores por causa do PNLD de 2023 com todos os problemas que tem uma reunião para a gente tentar reverter esse processo do PNLD que a gente faz uma live outro dia sobre isso. Um beijo, obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada, Roger, querido. Eu, com certeza, lembro de você lá da livraria. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a todos que ouviram a gente e estiveram aqui nessa noite maravilhosa. Obrigada.